Cássio, você falou durante a apresentação que o orçamento de TI das companhias, ele permanece estável no mundo, mas há um crescimento na América Latina e no Brasil. Porém, em alguns setores, como o do governo, isso não acontece. Eu queria um panorama de como está esse crescimento do orçamento de TI aqui na América Latina e no Brasil e se é em cada setor. Essa pergunta é muito interessante porque ele mostra uma diferença muito grande no comportamento das empresas privadas contra o setor público. O setor público brasileiro não compete com ninguém. Ele é o setor público, enquanto as empresas da indústria privada têm que competir globalmente. Então, mais uma vez, uma consequência da globalização, as empresas brasileiras que querem competir precisam competir ao nível dos competidores mais avançados globalmente. Então, elas têm que avançar na utilização mais moderna de TI, têm que usar sua criatividade, têm que usar seu talento. Se a disponibilidade dos orçamentos de TI no Brasil é mais reduzida que os seus competidores lá fora, você tem que compensar isso com criatividade, com talento, para criar soluções. Mas tem que competir. Isso se reflete, então, no aumento dos orçamentos de TI, em que pese a situação econômica brasileira, que não é tão espetacular assim. Você tem que competir e tem que competir com base em tecnologia. Então, as empresas brasileiras estão tendo seus orçamentos aumentados. Já o governo, numa situação econômica não muito favorável, ainda corta e corta em TI. Adiam-se os planos para melhores serviços, melhor informação, mais transparência. Mas isso não tem um impacto direto no governo. Então, os orçamentos na área governamental estão sendo cortados, infelizmente. O Gartner já tem uma previsão de como ficarão esses orçamentos para 2015 ou 2016? Então, isso aí agora, por enquanto, é só um exercício de percepção, porque nós estamos conversando com os CIOs, e a gente conversa todos os dias, mas eles estão apenas preparando os argumentos que eles vão usar nos seus orçamentos. Nós achamos que mesmo a última previsão é de que o crescimento brasileiro será meramente qualquer coisa como 0,5%, mas os orçamentos de TI vão crescer mais do que isso. Eles cresceram em 6%, 7%, 8% em 2014. A nossa ideia é que eles cresçam da ordem de 5% em média em 2015. O Gartner vem falando já há alguns anos do nexus das forças. O que mudou nesses dois a três anos? Olha, essencialmente não mudou. O nexus das forças continuam as quatro famílias de tecnologias que têm um grande potencial de impacto na criação de novos negócios. São as ferramentas sociais, ferramentas de mobilidade, as novas práticas de informação, que alguns chamam Big Data, outros chamam Analytics, na verdade é tudo isso junto, e a nuvem como um instrumento de entrega de serviços. O que mudou não mudaram as quatro famílias, mudou o que está disponível, a intensidade, a variedade de soluções que estão disponíveis para serem adotadas. Então, isso nos leva a dizer que nós estamos numa nova fase, estamos numa fase de digitalização, porque o impacto, a sinergia entre essas quatro famílias é tão grande que o impacto permite a gente imaginar que os processos de negócio, os modelos de negócio vão ser muito diferentes no futuro, o que justifica a gente chamar com o novo nome de economia digital. Diante disso, o papel do CIO muda, e ainda mais com a previsão da chegada do chamado Chief Digital Officer. Já vemos isso no Brasil? Como o papel do CIO vem mudando? Isso, já vemos isso no Brasil, e no Brasil 7%, 7% ou 8% das empresas na nossa pesquisa já tem um Chief Digital Officer. E agora, nós estamos chamando muita atenção dos nossos clientes. Os nossos clientes são, na maioria, CIOs. Então, nós estamos chamando a atenção desses CIOs que eles precisam se envolver mais, eles precisam ser mais ativos, precisam ser mais parceiros de negócio e se envolver mais nessas questões digitais. Hoje, cerca de um quarto das despesas de TI são feitas fora da área de TI, orçamentos que o CIO não controla mais. O importante disso não é controlar ou não controlar o orçamento. O importante é que essas decisões são tomadas sem uma preocupação com arquitetura, com segurança, com eficiência, com segurança e outras coisas que são prerrogativas da área de TI, fazem parte do domínio de conhecimento de TI. Então, a gente está dizendo que o CIO tem que se envolver nisso. A alternativa é que esse poder de decisão se desloque para outras áreas. E nós não achamos que isso seja correto ou que seja benéfico para os negócios. O CIO tem que estar envolvido. O TIF Digital Officer, na nossa visão, é um pouco como o chefe do e-business que a gente teve alguns anos atrás, no tempo que começou o e-business. Ninguém sabia fazer, então precisava criar um líder do e-business. Hoje, todo negócio é I, de qualquer maneira. Então, não precisa mais de um líder de e-business. O TIF Digital Officer, neste momento, tem a função importante de ser a pessoa que articula, coordena todas as iniciativas de digitalização das empresas. Essa posição, no futuro, vai ser absorvida pelos papéis da organização. Agora, o CIO, se ele não se tornar uma pessoa de negócio, ele pode permanecer como sendo alguém responsável por operações, por gerar serviços de alta confiabilidade, alta eficiência, com toda a segurança, mas ele não estará mais envolvido em traçar a estratégia digital da sua empresa.